Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. A gente vive há muitos anos no Brasil uma construção de um determinado modelo de saúde mental. As pessoas em geral que não são da área da saúde mental até não percebem isso, né? Mas no senso comum, digamos assim, no cotidiano a gente observa que existe uma política de atenção básica, de CAPES. As pessoas percebem que diminuiu aquela lógica da sociedade de que qualquer problema das pessoas a nível de questões emocionais acaba indo para o hospital de internação psiquiátrica. As pessoas vão percebendo que alguma coisa mudou. Então vamos clarear o que aconteceu, né? Da década de 80 para cá, iniciou no mundo todo, digamos já desde a pós-segunda guerra mundial, iniciou no mundo todo uma discussão que colocou em xeque os tratamentos de saúde mental que a gente dispunha na época. Anos 70, 80, que se mostrou que os índices de internação não melhoravam a recuperação dos pacientes. Então aquela máxima que era isolar para tratar, quer dizer, vou internar a pessoa em manicômios, não era uma boa pedida, né? E outra coisa que ficou claro, quando acaba a segunda guerra mundial, se estoura todas as denúncias dos campos de concentração, é que os hospitais psiquiátricos, ditos manicômios, no Brasil foram denunciados como sendo muito semelhantes aos campos de concentração. As pessoas não tinham direitos humanos. Então que tipo de tratamento é esse em que a pessoa não tem direitos humanos? Que recuperação é essa que se fazia? Então a gente compreende que para o familiar que não tinha uma alternativa, né? Quando está com uma situação crítica em casa, internar parecia uma boa solução, muitos familiares inclusive se mostraram traídos, porque não sabiam efetivamente o que estava acontecendo nesse tipo de tratamento. Então de lá para cá muitos anos se passaram, a gente teve a consolidação do SUS, né? Que foi promulgado na Constituição de 88 ainda. A gente passou toda a década de 90 com um movimento de apoio às leis regulamentadoras que então implementavam novas formas de tratamento. Agora vejam, isso que aconteceu no Brasil não foi só no Brasil, aconteceu no mundo todo, né? Principalmente despontado por movimentos da Itália. Então o mundo todo teve alterações nos modos de tratamento em saúde mental. Inclusive os próprios manuais de diagnóstico se transformaram, eles incluíram outras nomenclaturas porque não era suficiente o modo como estava dado, né? O modo... E há que se considerar também que há toda uma influência da indústria farmacêutica nesse processo. Porque onde há mais diagnóstico, há mais venda de medicação. Então estava todo mundo ganhando, né? Em termos de pensar numa determinada lógica. E uma determinada fatia desse quinhão continuou ganhando. Porque mesmo fora de internação manicomial, as pessoas continuam consumindo psicotrópicos de uma maneira escandalosa na sociedade, né? Estão com poucos tratamentos preventivos. Isso mostra que a gente tem pouca promoção e prevenção em saúde mental. E muita atenção que a gente chama curativa, né? Só para comparar a lógica, Elaine, assim... Vamos pensar um curativo que a gente faz, né? Quando a gente tem um machucado pequeno. Então a lógica é de que aquele machucado, ele não é de alta complexidade. Você vai num posto de saúde e cuida do machucado. Aí a gente pensa num grau de adoecimento maior, quer dizer que você precisa de algo mais complexo. Que, por exemplo, um exemplo, uma cirurgia. Algo que você já vai demandar mais do sistema de saúde. A lógica em saúde mental passou a ser trabalhada no Brasil há alguns anos, já desde a década de 90. Na lógica de uma atenção mais distribuída, que a gente chama. Então, pensando que a gente pode também prevenir e promover saúde mental antes da pessoa chegar lá na ponta. Então, na lógica do curativo e da cirurgia, seria a gente pensar... Vamos atender nos bairros, né? Nos postos de saúde. Atender quando as pessoas têm uma demanda menor ainda ou inicial. Nem por isso menos complexa, muitas vezes, né? Gravíssima, muitas vezes. Mas que ainda há formas de se trabalhar em rede, né? De questões focais. Problemas que estão lá dentro da vida cotidiana das pessoas. Essa é uma atenção que a gente chama básica em saúde mental. Aí vem a média complexidade, que é a muito popularizada psicoterapia que as pessoas conhecem. Ou a medicação. Isso é média complexidade, né? As pessoas, quando já saem de um grau menos complexo, vão para um grau mais complexo. E precisam de medicação. Muitas vezes, o trabalho clínico continuado de psicoterapia. E esse não é... A medicação é muito financiada no SUS, né? Então, assim, é bastante dispensada a medicação no SUS. Mas a psicoterapia, por exemplo, é raríssimo conseguir vaga em psicoterapia. Então, o que a população tem encontrado mais é atenção em saúde mental. Em alguns municípios, em todos do Brasil, implementado. Já houve um grande investimento nisso no Brasil. Em atenção básica, em distribuir nos bairros. Em conseguir dar atenção onde há violência doméstica, abuso e tal. Trabalhar em rede, com assistência social, ações intersetoriais. Ficou mais complexo? Média complexidade. E, mais complexo ainda, a última ponta do sistema, a gente teria lá no último grau entre isso e aquilo, vários outros dispositivos, né? Atendimento domiciliar, moradores de rua, residências terapêuticas, hospital dia, CAPS-3, por exemplo, que a gente nem tem em Florianópolis, né? Pouquíssimos municípios no país dispõem desses dispositivos. Que seria essa colhida em situações mais complexas, mas que não chegam a necessitar internação. A ideia é que a internação psiquiátrica fosse a última ponta do sistema. O que que acabou vindo aí, nesses últimos dias, na notícia que espantou todo mundo, que é da área, né? Inclusive, gestores que investem em sistemas de saúde, que gastaram capacitando seus profissionais, que é anos que a gente vem investindo num determinado modelo, que é da atenção distribuída, tornando as pessoas capacitadas para a vida cotidiana, ao mesmo tempo que tem problemas. Porque ficar sem problema, ninguém vai ficar, né? Emocional. Então, ter esse apoio de saúde mental no cotidiano das pessoas. E aí, a surpresa foi que seriam revogadas, né? Todos esses conjuntos de legislações que foram criadas e dispositivos, seriam revogados em prol de um outro modelo, que seria focado no quê? Medicação, atenção ambulatorial, quer dizer, eu tiro tudo da atenção básica, é medicação, prescrição psiquiátrica e internação. Resumo é isso, você tira todos os outros dispositivos e coloca foco em outra ordem. O que mais nos surpreende é que o Conselho Federal de Medicina se posicionou favorável a essas alterações, né? Quer dizer, não nos surpreende tanto, porque esse tensionamento existe desde que as leis regulamentadoras surgiram na década de 90. Então, dentro do próprio âmbito da psiquiatria, existe muita divisão lá na medicina sobre esse tipo de prática, né? Então, muitos profissionais que atuam em conjunto nas equipes das áreas diversas que atuam na saúde mental, estão realmente levantando essa questão para a sociedade refletir, né? Que seria uma enorme perda para a sociedade a gente transformar de novo os nossos caminhos de desenvolvimento emocional em caminhos preconceituosos que nos levam diretamente à estigmatização, à marginalização social e à internação, né? A exclusão dos processos sociais para pensar que tratamento tem que voltar a ser de isolar para tratar. Algo que já não deu certo no mundo todo e que a gente já sabe que não vai funcionar de novo, né? Então, há uma diretriz, assim, uma direção, digamos, das novas políticas nesse momento do Ministério da Saúde de revogar essas regulamentações e a gente voltar a outros caminhos. Isso já vem vindo não só nesse governo, como já nos últimos anos, portarias que modificaram, por exemplo, a atenção a pessoas com uso e abuso de substâncias químicas, que começaram a validar, por exemplo, comunidades terapêuticas com verba do SUS, né? Mesmo que fossem comunidades terapêuticas de cunho religioso. Então, isso já vem vindo antes do início desse governo. Portarias que foram modificando a ideia de redução de danos, outras políticas, e que não foi amplamente discutido com os profissionais da saúde, e que a gente vê, de repente, sai uma nova assinatura aí que muda os modos de fazer. Me preocupa, nós estamos realmente fazendo o exercício de comunicar o que está acontecendo para que a sociedade possa se apropriar desse problema. Eu acho que isso vai depender muito da reação social nesse momento, porque pertence a todos nós, né? O SUS e esse modelo de atenção. Me preocupa por quê? Porque nessa tentativa, nesse embate, nessa tensão de anos entre indústria farmacêutica, os ganhos que se tinha antigamente com internação eram enormes, né? E tudo isso foi diminuindo com as novas políticas. A gente vai ver que houve sempre um tensionamento com esse novo modelo de atenção e saúde mental. E aí, essa ideia, essa tensão se consolidou como na prática? Não se investia naquilo que a gente chama de serviços substitutivos. Por exemplo, o fato de que não é casualidade, né? Você tira o dinheiro, e é uma verba enorme para a internação manicomial antigamente. Essa verba é tirada do sistema de saúde. E ela não é recolocada aí igualzinha nos dispositivos substitutivos. Se coloca a verba em outros lugares. Quer dizer, o que a população, o senso comum diz? Ah, que saudade da internação, né? Pelo menos tinha tratamento. Então, eles vão construindo essa opinião pública. Há muitos anos, a ideia de que o SUS é deficitário, de que isso não funciona mesmo. Mas, quer dizer, nunca se fez funcionar. Se a gente usasse o dinheiro que era para usar naquilo que era para usar, a gente teria CAPS-3, residência terapêutica, atenção às pessoas nos bairros com maior quantidade, que a tendência demanda efetivamente. Então, primeiro, você vai sucateando. Há anos a fio de sucateamento desse modelo. De despreparo nas políticas públicas para a atenção da sociedade, de modo geral. E vai se transformando gradativamente os casos de saúde mental em casos de polícia. Então, se a pessoa não é tratada, ela não é escutada, não tem uma escuta qualificada no sistema de saúde, aquilo que poderia ser acolhido, né? Lá na porta de entrada, digamos, no bairro, no posto de saúde, não é acolhido. E aí acaba virando violência doméstica, acaba virando crime. Então, a falta de paz numa sociedade, o índice de violência de uma sociedade, que é altíssimo aqui no Brasil, a gente também está revelando com isso a falta de saúde mental de uma sociedade. E para promover saúde mental dessa sociedade, não se faz diminuir a violência, não se faz com aumento de internação psiquiátrica, nem com liberação de armas, né? Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar com atenção distribuída. Então, me preocupa, porque já foi construída na opinião pública, há muito tempo, a ideia de que esse sistema é deficitário, de que ele não funciona, as pessoas vão se esquecendo de como era muito pior antes, inclusive, né? Então, vai se levar um tempo, até que a gente, como isso está acontecendo em muitas esferas dos nossos serviços de atenção pública, a gente vê que pode ir a um risco grande de a gente ter que perder para depois tentar reconquistar. Então, a ideia é que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Que realmente é muito sério, é muito grave, é uma questão de paradigma, de lógica, de como se pensa o desenvolvimento humano, de a gente pensar que saúde mental é dispensável de uma maneira distribuída. quer dizer, só quem puder realmente pagar, ou então vai ser internado. Aí, pelo SUS, o que a gente vai ter vai ser modelo de medicalização e internação. Isso é muito sério.